Oi gente, né? E como que vocês estão? Enfim, hoje eu vou gravar um vídeo chamado dificuldades em gravar séries de LPS Foda E é baseado em fatos reais, tá? Juro pra vocês que essas coisas acontecem Vocês devem saber, você também grava um vídeo de séries de LPS Mas é isso aí, vamos para a primeira dificuldade Uma das dificuldades... Pera Montar o cenário é uma coisa muito complicada Não que seja complicada, é complicado também Mas o complicado de montar um cenário é você gostar do cenário Você pode colocar tudo, pode colocar todos os seus acessórios Mas você nunca vai gostar do cenário que você montou Gente, isso aí é horrível Vamos montar um cenário aqui Aí você faz esse cenário Gente, eu até achei legal Eu achei meio... É, falta coisa Mas não ficou tão ruim quanto eu imaginava que ia ficar Calma aí, mais uma coisa Pronto Só que aí, vamos aqui para um detalhe Esse detalhe aqui Todo cenário que você faz... Esse é outra dificuldade de gravar séries Todo cenário que você faz vai ter alguma peça no cenário Todo ou quase todo Vai ter uma peça no cenário que você não pode respirar Que ele vai cair Isso é verdade, acontece ali desde o ano Tipo, toda fucking vez que eu entro no laboratório da escola Enfim, vamos lá dar um exemplo Amiga, o que você está fazendo? Eu estou tomando um sol Eu estou... Eu estou tomando um sol Ah, eu desisto Esse eu não vou tentar dar exemplo Porque vai ficar meio forçado Mas aconteceu recentemente em RDI01 Quando eu estava gravando o último episódio que eu lancei Eu acho que foi o último ou o penúltimo Aí tá bom Aí eu tenho o roteiro, né? Quando você faz roteiro pra série É um negócio que você fica meio bugada Porque você está lá gravando de boa Chega lá num momento que você nem fica vendo mais O nome de qual personagem está falando Porque você acha Ah, eu já sei, foi eu que escrevi Aí você pega e fala a fala de uma pessoa por outra Tipo, a fala que é do Tom, a Mia fala E a fala que é da Mia, o Tom fala, entendeu? Eu vou ver se eu tenho na minha galeria ainda Quando eu errei essa cena Daí eu deixo aqui Mas eu acho que deu pra entender Eu não preciso nem falar, né? Que isso daqui é meio óbvio Toda fucking vez que você for gravar uma série Vai ter alguém que vai gritar no meio da sua série Chamando você No caso, esse ser magnífico se chama mãe Ou pai Ou alguém da família Ou alguém vai entrar no seu quarto Fazer um puta de barulho com a porta E vai estragar sua cena E vai ser péssimo Tipo Eu sei que eu ando meio estranha esses tempos Mas isso é porque Eu não queria te contar a verdade Eu estou apaixonada por outra pessoa Amor, o almoço tá pronto agora Obrigada Câmera cai Celular, no caso Eu gravo um celular E tipo, eu fico com um apoio aqui Aí às vezes eu esbarro no apoio E aí acontece isso Ou coisas da vida Que decepcionam a gente Porque você tá numa cena muito incrível E aí a cena ficou ótima E você não vai conseguir refazer ela Da mesma forma que ela ficou Então você tem que dar um jeito de cortar aquela parte É triste, decepcionante Aí também tem várias peças que caem no meio da cena Tem coisa que cai no meio da cena Tem... Tudo cai, né? Tudo cai Tem que ter uma paciência incrível pra você gravar uma série Sério Tem que ter uma paciência Que, meu Deus Enfim Foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado E... Façam séries Dividam essa Essa paciência com a gente E... Vamos É, não sei Não sei mais Enfim Até o próximo vídeo, gente Bye Tchau, gente